Estamos de volta com o Cidade, agora com um alerta, hein? Atenção, porque circula na internet a informação de um suposto engenheiro da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, a CEMURB, que estaria cobrando uma taxa para evitar embargamento de obra. Dá para acreditar? Mas, na verdade, se trata de uma tentativa de golpe. Então, já vou chamar aqui o repórter Leandro Santiago para explicar essa situação para a gente, porque, Leandro, a Prefeitura já disse que não cobra nenhum valor durante a fiscalização, não é isso? Exatamente, Bia. Então, se alguém ligar para você dizendo que a sua obra está com problemas e que vai cobrar X, Y ou Z para que tire esse embargo, caia fora. Não é pessoa da CEMURB. Isso trata-se de um golpe. E não é a primeira vez que esse tipo de golpe tenta ser aplicado. A pessoa liga, marca uma hora com você ali na obra e depois você paga e depois fica na mão. Eu estou aqui com o José Galvassi, que é chefe de fiscalização, cujo nome também foi usado pelos golpistas também, né, José Galvassi? Não tem essa história de cobrar por esse tipo de coisa, né? Explica para a gente. O município não cobra um centavo na fiscalização quando encontramos obras. A primeira coisa que nós perguntamos é se a obra tem alvará de construção. Se ela não tiver, nós deixamos uma notificação para que o proprietário se apresente na CEMURB para resolver o problema dele. É simplesmente isso. Não cobramos nada. Chegamos caracterizados de jaquetas, crachais, o carro com o nome, CEMURB, totalmente caracterizados. E não se cobra um centavo. A partir de que momento se tem alguma cobrança? A partir de que momento a pessoa paga alguma coisa? A pessoa, quando vai fazer uma obra, uma reforma ou uma construção, ela tem todos os documentos, porque ela vai fazer com um projeto arquitetônico na mão. Ela tem um projeto, ela tem o, como é que diz, a sua escritura no seu nome. É só colocar numa parte da entrada, só. Ela vai pagar simplesmente uma taxa. O alvará de construção só vai ser pago quando o projeto for aprovado. É simples, simples, simples. Mas o povo não quer obedecer o que a lei determina. O plano diretor de Maceió quer ficar à vontade. Aí são pegos por esses marginais que ficam cobrando dinheiro, eles entregam projetos, entregam plantas, entregam documentos, tudo, e a pessoa some. Muitas vezes a gente ainda pega essa obra, notifica e ainda multa. Então ele vai pagar duas vezes. Agora, não é a primeira vez que usam o nome da CEMURB para tentar aplicar golpes, né? Não, não é a primeira vez. E o nosso secretário, o doutor Marcos, ele está agilizando o mais rápido possível quando você dá entrada em um projeto. Já para evitar esse problema de golpes. Tá certo, Zé Gal, você. Obrigado pelas informações. Então, já fica o alerta para você. Se a pessoa falar que você tem que pagar alguma coisa, pode fazer... Tem um telefone para fazer denúncia? Não, é o telefone da própria secretaria. A pessoa pode telefonar para o telefone da CEMURB, que será atendido. E nós vamos informar o que ele deve fazer. Qual o telefone? Agora, no momento, eu não sei que mudamos agora de casa, né? Ainda estamos nos readaptando na casa nova, que é na Cicosa. Daqui a pouquinho a gente vai trazer essa informação. Então, daqui a pouquinho a nossa produção apura. Mas, de qualquer forma, se você recebeu... Pode ir no site da CEMURB também. Ali no CEMURB, você procura ali no site de pesquisa, que você vai achar o telefone. Agora, se você receber esse telefone, chame a polícia para tentar, afinal de contas, fazer um flagrante para essa pessoa, porque já teve há dois anos atrás a gente tentando fazer isso. E agora, de novo. Não dá para continuar isso, né, Bia? O certo é... A pessoa cobrou dinheiro. Desliga. Cai fora. Não é. Tá bom? Volto com você.